A Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP, enviou um pedido de esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Estado e também para a ANTT sobre o novo pedágio no Paraná. Segundo a FIEP, há diversas irregularidades. O primeiro pedido de esclarecimento diz respeito às cobranças de pedágio, que tiveram início 24 dias após a assinatura dos contratos, antes da conclusão das obras prometidas na apresentação da concessão. A Federação das Indústrias do Paraná quer saber quais critérios foram atendidos em tão pouco tempo. A concessionária não está tendo problema de inexecução contratual, porque ela assinou um contrato, porém a ANTT, com a aval do TCU, eles acabaram aliviando um pouquinho essa cobrança da concessionária e permitiram que ela passasse a cobrar os pedágios, mesmo sem ter feito esses cinco grandes pontos. Eles só exigiram os dois primeiros, o guincho, o mecânico, o socorro mecânico e o socorro médico. E permitiram que ela tivesse mais tempo para fazer a pintura da faixa, a sinalização vertical e a melhoria da condição do asfalto. O ofício enviado ao Tribunal de Contas da União e a Agência Nacional de Transportes Terrestres também cobra transparência em benefícios previstos nos contratos de pedágio, como a conexão de Wi-Fi nas rodovias. Na prática, o acesso à internet é limitado. Outra preocupação apontada no documento é sobre as longas filas para acessar as cancelas. Segundo a FIEP, a NTT chegou a investigar a Praça de São Luís do Purunã, mas não há informações sobre quais sanções foram impostas à concessionária. Previu o contrato que, se você tiver um dia normal, 200 metros de fila por mais de 15 minutos, a concessionária é obrigada a abrir a cancela e não cobrar, até aliviar a fila. 400 metros para um dia de véspera de feriado, que o movimento é maior. Porém, o que a gente percebeu no feriado da Páscoa? Que houve essas filas enormes. A concessionária acabou abrindo, em alguns momentos abriu a cancela. Mas quando você tem uma formação numa fila tão grande, mesmo que se abra a cancela até aliviar essa fila, demora muito tempo. A federação também questiona a ausência de uma comissão, que está prevista em lei para acompanhar e fiscalizar os contratos de pedágio. É uma comissão chamada de comissão tripartite, três partes. A primeira parte, o governo federal, que é o poder concedente. A segunda cadeira, a segunda parte, é a concessionária. E qual que é a terceira parte? Nós, usuários, para que nós possamos mostrar o que está acontecendo na realidade. E segundo a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, está marcada uma reunião com a ANTT nos próximos dias para tratar deste assunto, o pedágio. Em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres disse que as demandas que foram encaminhadas pelos representantes do setor produtivo, a FIEP, aqui no Paraná, estão sob avaliação da superintendência de concessão e informou que vai responder aos questionamentos em momento oportuno. Quer dizer, não se sabe quando. O TCU confirmou o recebimento do documento que está sob análise técnica. A Band entrou em contato com as concessionárias via Araucária e também a Litoral Pioneiro, mas não houve retorno.